Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, em mais uma análise bem tranquila, nesse caso a Cirela, da Constituição Civil, conhecida pela Alta Renda, também com participação em média renda, Minha Casa Minha Vida, mas mais famosa pela Alta Renda. Resultado consideravelmente mais positivo no trimestre, gosto da noção de conservadorismo da gestão, que sempre vem sem oba-oba, sem muita empolgação, tratando cada projeto de forma bem individual, bem positivo, preço do ativo ainda muito descontado, aqui apenas um acompanhamento da entrega de resultado. A evolução do preço desde a última análise na tela, ainda muito para evoluir, especialmente com a inflexão do macro, que deve melhorar consideravelmente o cenário. Já vemos o resultado disso na redução dos juros. O due diligence básico, lançamentos com abertura por segmento de geografia na tela, excluindo permutas com forte crescimento tanto year-on-year quanto quarter-on-quarter, tanto ano contra ano quanto versus o trimestre anterior. Na sequência a gente tem a vendas, também com abertura para o segmento de geografia, excluindo permutas também com crescimento tanto versus o período anterior quanto o mesmo período do ano passado. Passamos a VSO, a venda sobre oferta, velocidade de vendas, com leve redução versus o período anterior, mas ainda muito robusta. A melhoria na venda da safra atual é bem positiva, eles liquidaram, se não me engano, 40% de tudo que foi lançado nesse trimestre. E estoques totais com aumento pelo forte nível de lançamentos, mais do que natural. E a gente vê que aquilo ali não afeta negativamente o estoque pronto, que continua estável ali, com abertura maior na tela. Passando a operação financeira, a gente vê uma receita líquida, com um crescimento de 31% versus o mesmo período do ano passado, 27% versus o período anterior. A margem bruta tem uma melhoria considerável, vai a 32,3%. Melhoria tanto versus o período anterior quanto o mesmo período do ano passado. Lucro líquido com crescimento de 85% versus o mesmo período do ano passado, 71% versus o período anterior, atingindo R$ 279 milhões, o resultado como um todo muito positivo. A alavancagem muito controlada, agora com redução. O caixa ali, o bloco de caixa enorme, reflexo lá dos IPOs que foram feitos com relação a operações que eles têm participação, bem positivo. Deixa a gente zero preocupado com o período. É a geração de caixa positiva em R$ 22 milhões, não é o ponto aqui. A gente tem um período mais pressionado, mais do que natural, que drene caixa, mas a gente, caixa como vocês viram ali antes, não é um problema. A minha posição está aqui do lado, continuo muito tranquilo com a operação. Ainda vejo o preço como muito descontado, algum espaço considerável para maturação, especialmente agora com a entrada da inflexão do macro. O resultado resiliente e robusto, mesmo em momento pressionado que a gente tem vivido. Está bem posicionada para continuar performando, mesmo com um cenário menos positivo, especialmente com a inflexão do macro que indica melhoria nesse cenário quando eu olho para o futuro próximo. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lateando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e a gente continua com as análises. Valeu galera, beijão!